Fala aí moleque da geração gamer 2 na parada e chega chegando pra mais um episódio de rumo a estrelato com o moleque Jason Antes de mais nada, muito obrigado pelo feedback aqui no canal secundário E lembrando que hoje tem estreia lá no canal principal de uma nova Master League Fiquem ligados, vocês votaram e vai começar lá mano Aqui o Jason tá no banco de reservas, a partida é entre Corinthians e Santos Mais um clássico pro moleque se destacar cada vez mais nesse time Lembrando que o episódio é no oferecimento do aplicativo OneFootball O melhor e mais atualizado aplicativo de futebol do mundo Baixe ele agora e fique por dentro da Copa América e de todas as outras competições que estão rolando no mundo Links na descrição E se bora moleque, o primeiro tempo tá acabando 0x0, Corinthians e Santos e o Jason entrou em campo O moleque é titular sempre, mas nos clássicos parece que o treinador tá dando uma segurada Assim tipo poupando o cara pros melhores momentos como vai ser agora, início de segundo tempo E o jogo curiosamente tá sendo no Morumbi E vamos recebendo mais um passe, bota ela na frente Acelera que a defesa deu mole e vacilou no lance Jason segura, vamos pro passe, não tem ninguém Bate então pro gol no canto, sobrou Gol de Pedrinho para o Corinthians Jogada se iniciando o lançamento pro Jason O moleque vai pra cima, dá um corte e quando a marcação chega, bate no canto Pegou na defesa, mas sobrou pro Pedrinho Abri, abri o placar nesse campeonato que tá pegando fogo E olha o Santos, bola de cobertura É gol do Santos, é gol de Rodrigo Na saída de bola do nosso gol Eu não acredito, velho O Cássio saiu, tentou fazer sua parte, mas não dava Olha só, a bola saiu no meio campo Eles vieram com uma jogada planejada Um lançamento, o porte do Manuel completamente horrível Bola de cobertura, gol bonito, tudo igual Vem Jason, toca de lado Só agora que eu vi que ele tá jogando como meia atacante Pelo menos o treinador nos colocou assim Mas a gente não acredita, mano A gente não segue muito no treinador A gente vai em todas as posições do ataque E vamos pedindo essa na frente Demoraram o passe, o moleque voltou Pressiona aí, 72 minutos Precisamos da vitória pra seguir na liderança do campeonato brasileiro Pega o Corinthians, tá aí o Jason Vamos tocar ela lá na ponta Excelente lançamento Vamos chegando na área De repente o cruzamento Sobrou pra defesa Santista Afasta o perigo, mas vem o Corinthians Jason tá pedindo se tocar É na moral, tocaram pro outro Pro Pedrinho Marcação toma e o moleque já toma também É um perde e ganha danado Pedrinho vem Jason tá no bico da área Agora dentro da área A bola passa por cima dele Se tivéssemos mais uns 10 centímetros ali Pegávamos essa A bola tá correndo em toda a área E ninguém consegue chutar Vai o Corinthians brigando de novo Perde, sobra com o Santos O jogo tá acabando O jogo tá ruim pra gente Vamos lá, mano, agora Calma, Jason Calma, Jason E o jogo vai acabando O jogo vai acabando Já estamos nos acréscimos Tenta mais uma, Jason Toca de lado Vamos lá, vamos Pede de novo O lançamento na ponta O Jason foi pra área Perdeu o atacante Augusta Gol que tava no lance E bem de papo Empate, mano Clássico é clássico Mas a gente fez uma 0 Tomamos o gol na saída Isso aí é muito ruim E molecada Vocês tão vendo Não é o início de outra partida É a prorrogação Eu esqueci de olhar Estamos na Copa do Brasil Não é Campeonato Brasileiro É Copa do Brasil E já estamos na prorrogação Vem Jason pedindo Toca na boa Toca na boa É só mandar pra trás Vai, mano Tenta de novo Danilo Tava ali também A bola chega no Jason Agora No talento Vamos tocar na ponta Vai puxar o cruzamento O Fagner Passou do Jason A defesa do Santos Corta Prorrogação Começa a mil Com pressão Do Corinthians E o Jason Toma a falta ali Vem bola Jason Tabelou Na moral Com Danilo Avelar Vem o Camisa 35 Botou na área Muito alto Vai brigando O Corinthians Na pressão Aí, mano Acabando o primeiro tempo Da prorrogação Vem o Santos Pro contra-ataque A gente tá correndo Feito louco Pra tentar ajudar também Vamos lá Mais um ataque, mano Daqueles Toca de lado Boa bola Vem descendo o timão Vem descendo Pede o Pedrinho Mandou pro Gustar Gol Vai sobrar pra ele A defesa se conserta E afasta o risco Acaba o primeiro tempo Da prorrogação Copa do Brasil Saiu no Faísca Nesse clássico Santos E Corinthians Por enquanto Estamos indo Pra disputa De pênaltis Será que tem o Jason Na cobrança? E o Derlis Gonzalez Teve a chance De ouro Para o time Do Santos Depois que a gente Perdeu essa bola No meio campo Falha do Jason Olha só a sequência O chute Passou perto Mas o Cássio Tava nela E olha o Santos Na cara do gol Pegou o Cássio A defesa corta Vai de novo Agora com o Sornosa Vamos tentar Partir no contra-ataque Mandou Bom toque Jason Jason Acelera Acelera a marcação Teve uma chance Teve uma chance Nesse jogo Não teve uma Só a do lance Que a gente bateu Em cima da defesa Um minuto Não tem acréscimo Mas o Santos Chegou O juiz Não acaba o jogo Vai sobrando Cássio Pega O Cássio Pegou E termina A partida Vamos Para as disputas De pênaltis A primeira Do Jason Na carreira Será que ele vai bater Vamos descobrir Essa parada Agora Meu irmão E quem cobra Primeiro é Gustagol Vai ele O Vanderlei Gustagol No meio 1x0 Corinthians Está parecendo O nosso campeonato Brasileiro De pênaltis Rodrigo Quem bate Por enquanto Não sabemos Cássio Pegou Cássio Pegou Não sabemos Se o Jason Vai para a cobrança E é ele Mano É o Jason É o Jason Ele e o Vanderlei Jason Jason Gol Do Corinthians O primeiro Da carreira Ele converte 2x1 Estamos na frente É a vez Do Sanches Mano Carlos Sanches Na batida Cássio no gol Vamos pegar Batida perfeita 2x1 Velho 2x1 O Santos Perdeu um É a vez Do Sornosa É craque Do time Mandou no meio Para a defesa Do Vanderlei Tudo igual Na parada Tudo igual Um pênalti perdido Para cada lado O Brian Ruiz O Cássio voou Nela Mas não achou Foi no canto Certinho Vamos lá Gabriel Pé firme Bate forte Bate forte Bateu colocado Mas é gol Do Corinthians Vamos pegar Vamos lá Cássio É pegador De pênaltis Derlis Derlis Cara O Vanderlei Pega E vai E vai para Cobrança O Alisson Se ele perder Já era Para a gente Se o Alisson Perder Quem avança Se o Alisson Fizer Quem avança É o Santos O Santos O Santos Se classifica O Corinthians Está eliminado Jason fez o seu gol De pênalti Mas a equipe Não conseguiu vencer Sai todo mundo Derrotado Saca só mano Fomos eliminados Nas quartas De final O Santos Avançou para a semifinal Para enfrentar A equipe do Internacional Do outro lado Da chave Tem Flamengo E São Paulo Os dois aí Vão disputar Os quatro aliás Para ver quem Chega nessa grande final E agora Voltando aí Para o campeonato Brasileiro Que já está no fim Trigésima terceira rodada Estamos na frente Do Flamengo Quatro pontos É até bom A gente sair da Copa do Brasil E deixar o Flamengo Lá para o time deles Cansarem Vamos ver a nota aí Do Jason Nota seis A gente vacilou ali Fizemos nossa parte Nos pênaltis Mas tinha que ter dado Aquele algo a mais Se bora contra o Goiás E ver se esse algo a mais Aparece Molecada Na tabela O Goiás está na zona De rebaixamento É o primeiro Da zona Os caras vão ir Para cima De qualquer jeito Eu gosto de jogo Assim Porque a gente Sempre vai ter O contra-ataque A favor Vamos lá Jason Dessa vez Voltando a sua Posição de origem Centro-avante Meio campo Acho que não dá Muito para ele O negócio é Centro-avante Ou pelas contas Mas for nossa Tomou O Jason está pedindo Bola por cima Vamos dominar E partir para cima Também Dessa defesa Vai puxando o Jason Marcação chega Aí fica complicado Vamos segurar Tem dois Tem três Limpou bem Tocou no Fagner Vamos para a área Cruzamento É para ele Ele tocou Ele tocou Mas ainda não alcançou O suficiente E vem bola chegando O Jason domina Já vai dando toque Mais atrás Para a gente passar E pedir o passe Boa Vamos no talento No talento Tem três Tem quatro O Jason limpa Toca na moral Para o Fagner E vamos pedindo Se ele devolver Deixa ele cruzar Na área A defesa corta Vamos brigar Sobra com o Jason E pega o Corinthians Bola para o Jason Marcação está chegando Vamos driblando Lindo lance Moleque agora Solta a pancada Pega o goleiro Marcelo O Jason saiu Fazendo fila A marcação Veio Limpou um Limpou dois Trouxe para a direita E mandou Mas o goleiro Fez uma defesaça É escanteio E vamos pedir essa bola Para tentar o nosso primeiro gol De cabeça Ainda não saiu E não saiu de novo Mas a sobra é corintiana Vamos puxar o cruzamento Solta na defesa Vem mais uma É só mandar para a área Vai Jason Muito fraco A defesa corta Só dá Corinthians Molecada Só dá Corinthians Para a gente permanecer na liderança Temos que fazer uma grande jogada aqui Para fazer mais três pontos E permanecer muito distante do Flamengo Aí Gabriel O Jason pede Vamos tabelar com o Gabriel De primeira Sobra 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 Oh juiz É para dar amarelo Vamos cobrar essa rapidinho Já manda para o Jason Já vai fazendo a pinta No meio de três Ele dançou Deixou na saudade Vem mais um Cara Lateral para o Corinthians Os caras estão igual Boi bravo Vamos cobrar rapidinho Vamos lá no talento Com o Jason Limpa para o chute Daquele esquema Eu adiantei a bola Eu vacilei Vamos lá mano É agora É agora Para o contra-ataque Matheus mandou Com o Jason Vamos para cima O Matheus Vitor Vem lá atrás O Jason já está aqui Para cima da marcação Deu o corte para o meio Agora é só bater Travado 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 Na hora H Pegou o Corinthians É bola lançada Jason na frente Agora não pega Agora não pega Gol O Jason tem aquele macete Tem aquela catima De atacante Bate rasteirinha No canto Que goleiro Nenhum do mundo Pega essa 1x0 Vamos segurar Os 3 pontos E o Jason saiu Mano Depois de fazer o gol Ele já devia estar cansado Entrou Gustavo Não sei o que o treinador Pensou Mas eu acho Que o Jason Ainda tinha muito fôlego Para continuar Vamos cercar E o Goiás E torcer Para essa vitória Olha Caramba Rapaziada Vencemos mesmo Por 1x0 Mas o próximo jogo Olha só O Jason está com a seta Totalmente para baixo E isso no rumo a estrelato Vocês estão ligados Que é muito ruim Mas temos notícias boas Ele foi eleito Melhor em campo Estamos com 73 pontos 4 ainda Na frente do Flamengo E bora ver Essa artilharia E se o Jason Está bem nela Nem aparece Mano Eu esqueci A gente já está No fim da temporada O Jason Oscilou demais No Palmeiras Pulou para o Corinthians A gente não está parecendo O artilheiro do campeonato É o guerreiro Mas o Jason evoluiu Nesse episódio Saca só O nosso over Já no momento Pelos gráficos O Jason atingiu 78 de over Já estamos quase em 79 Em busca dos 80 E esse aí Mano É toda a pontuação dele Para quem quiser ver É só pausar o vídeo E de volta na Arena Corinthians Para cima do Inter Como vocês sabem Seta para baixo E do Jason A gente vai aproveitar Pelo menos o primeiro tempo Para jogar muito Vamos tentar jogar muito E ver no que vai dar Porque provavelmente O moleque vai sair de campo Eu deixei o Inter Com a camisa branca Eu sou um idiota Idiota Vamos lá Vamos lá No lançamento Capricha nesse passe Bola para frente Vamos para cima Do Moledo O Moledão Ficou no chão Ficou na saudade Jason avança Dá o corte Lindo Lança Olha o golaço Olha o golaço Olha o golaço Ele bateu No meio Do Danilo Fernandes No meio do gol Cara Que jogadaça A gente ainda teve Toda a calma do mundo Para armar o chute Para parar de correr Para a bola não ficar isolada Mesmo assim A bola foi no meio Cara E vamos de novo Teve falta Parou Parou E quem não faz Leva É gol do Internacional Caramba Velho A gente teve aquela Super chance Jogadaça Espetacular Mas o Inter Tem muito futebol É um time muito forte Na cara do Cássio O atacante Não perdoa 1x0 Para eles Vamos virar Essa parada E vamos que vamos Para o segundo tempo Eu estou tentando Poupar ao máximo Condicionamento físico Do Jason Só correndo Quando necessário E olha só A barra está praticamente Cheia Vamos tomar Essa bola aqui Vamos tomar E tentar sair correndo Vai para o lançamento Se o passe desce O cara ia me mandar Na cara do gol Opa Recuperamos Vamos tocar O Fagner passou O Jason Só para a falta Na hora da assistência Cobra curtinha Vamos lá Na defesa O Fagner está do lado Toca com ele Já passa Vai Fagner Vai Fagner De novo Não vem Então a gente vai para cima Marcação vem Dá aquele corte seco Deixa no chão Vai mandar o passe No Regis Vamos pedir a devolução Ele tocou na boa Eu fui chutar Eu atrapalhei Ele Ele me atrapalhou Cara Eu Os dois Comenta aí Quem atrapalhou mais Pega o Corinthians É bola com o Jason Vamos puxar no meio Dessa vez Marcação vem chegando Vai para o passe Com o Regis Pede por cima Excelente bola Excelente do Regis Vamos chegando Marcação veio Deixei escapar um pouco Ainda com o Jason Dá o tapa No Regis Vai os dois Ele mandou para a ponta Cara Essa era no Jason Vai ainda Tocando passes Ali na área Acabamos perdendo E sofrendo uma falta Impedimento do Regis E tiraram o Jason Mano Eu sabia que ele ia sair Por cansaço 77 minutos Vacilei demais Daquela chance Que a gente teve Quando estava 0x0 ainda E é isso aí Manos A partida Terminou mesmo O Inter Venceu o Corinthians Na arena E eu perdi o gol Que poderia ser O contrário Poderia ser uma vitória Do Corinthians Para cima Do Inter Vamos ver na tabela Faltando Três rodadas Quatro na verdade Trigésima Quinta Sexta Sétima E oitava Quatro rodadas E eu não estou no jogo Agora contra o CSA A diferença do Corinthians Para o Flamengo Está de um ponto O Flamengo Encostou de vez Cara Essa briga Vai sair faísca Vamos para o próximo jogo Vamos pular Já que o Jason Não está em campo A seta estava para baixo A gente está fazendo Algumas péssimas partidas Perdendo alguns gols Importantes E a Copa do Brasil Acabou O grande campeão Foi o São Paulo O São Paulo Venceu na final A equipe do Santos Olha só Final sanção Na Copa do Brasil Título inédito Do tricolor paulista Que nunca tinha sequer Chegado perto Dessa Copa do Brasil Jogador mais valioso Da Copa O Gabigol O artilheiro também E o líder de assistências Gustavo Cuejarro O Flamengo Dominou Essa Copa do Brasil Só não levou o título Ficou no cheirinho E excelente notícia O Corinthians bateu O CSA por 2x0 E o Flamengo Tropeçou Então mano Olha só 4 pontos Vamos ver Que a tabela Em tamanho maior Para saber Todas as posições Do seu time também Corinthians 76 Flamengo 72 Faltando 3 rodadas No próximo episódio Vai ser a grande final Do campeonato brasileiro Para a gente definir Os 4 estão na Libertadores Misturada com a Liga dos Campeões Vocês estão ligados Aqui no patch E olha só Quem está sendo rebaixado Aqui Vamos ver Fortaleza E CSA São os dois Se fossem os 4 A Chape também Estava sendo Junto com o Goiás Vou passando Todo mundo vai vendo A posição do seu time Na atualidade E até o próximo episódio Onde a gente vai definir Esse título Porque o Jason Vai voltar com sangue Ele vai ser titular No próximo jogo Contra o Cruzeiro E lá no Mineirão Para dar aquele esquenta Legal Nesse final de vídeo Geração Gamer Esse episódio E todos os outros É com emoção Emoção de verdade Próximo vídeo Desse canal Geração Gamer 2 É o campeonato brasileiro De pênaltis Fiquem ligados Que está saindo Faísca Tamo junto Aqui Be strong To hold the powers of the sun To dream Believe In strength Now I'm the only one Tchau Tchau